Oso é bom com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o oso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entra uma receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar deliciosa E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.